Vamos unir nossas vozes, começou agora, a Copa é no Brasil O coração da chuteira é a pátria inteira, gritando a mil Todas as raças e sonhos, estádios e praças, como ninguém viu Seja bem-vindo ao Rio Grande, que o palco da festa é a beira do rio Venha pro sul, nosso lugar, temos prazer em te abraçar Vai ter churrasco, futebol e chimarrão, verde e amarelo é a cor do nosso coração Venha pro sul, nosso lugar, temos prazer em te abraçar Vai ter churrasco, futebol e chimarrão, verde e amarelo é a cor do nosso coração Venha pro sul, nosso lugar, temos prazer em te abraçar